Toca na beira, na praia, caça e pesca virando. Toca na beira, na praia, caça e pesca virando. Só pra quebrar o tabu, minha fortaleza, Maracadu. Minha estrela do norte é o cruzeiro do sul. As cores da natureza, a flor do mangacaru. Toca na beira, na praia, caça e pesca virando. Minha fortaleza, meu Maracadu. 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 Toca na beira, na praia, caça e pesca virando. Toca na periferia, sobe o rio Pajéu. Só pra quebrar o tabu, minha fortaleza, meu Maracadu. Minha estrela no norte É o troncheiro do sul As cores da natureza A flor comanda a galuga Só pra quebrar preconceito Só pra quebrar galuga Minha fortaleza Meu maracatu Minha fortaleza 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 Beleza!